Música 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 Alô rapaziada beleza Wolf x3 Vindos a mais Um vídeo e vamos pessoal Hoje temos aqui nosso episódio número 38 Nossa série de Minecraft O filme E vem pessoal no último episódio a gente Começou a desenvolver aquela nossa armadura De Royal Guardia Não sei eu sempre confundo Royal E Guardia essa armadura não sei porquê Velho mas bom a gente começou a Desenvolver essa armadura e muita gente Vai falar ai Wolf se você está fazendo Essa armadura porque o Resende Está fazendo essa armadura também Eu falo para vocês Não ligo Porque galera Porque velho eu não posso ficar atrás também pessoal Mano tipo assim se eu sei que ele está fazendo Eu sei que a armadura é OP velho ela é OP Você não vai morrer com essa armadura Eu não posso ficar para trás velho Então eu tenho que fazer essa armadura também Para a gente ficar forte tá ligado Porque da mesma forma que eu quero conversar com o Resende Sobre a aliança e tudo mais Porque no exato momento Eu não estou na aliança nem do Resende Nem do Casio velho Tipo assim eu tenho que conversar mais com o Casio Não falaram para conversar com ele Eu vou conversar nos próximos episódios Mas também quero trocar uma ideia com o Resende depois Sobre a série entendeu E está travando eu não sei porquê mas esse modpack velho Ele trava o meu computador Ele fala assim não abriu Minecraft o filme Eu tenho que travar Ele fala assim você disse Minecraft o filme Vamos travar Então galera bom vamos lá então Meu essa daqui é mano Eu acho que essa daqui é a quarta picareta de diamante que eu fiz mano Para minerar eu fiquei tipo mais de duas horas galera Só minerando obsidian Peguei dois packzinhos de obsidian Demorou demorou Eu fiz um negócio tipo Fiquei jogando lava na água Que que sabe aqueles negócios do Minecraft Peguei várias também que eu achei em ravina Mano fiquei muito tempo minerando Peguei alguns ouros Tem alguns ouros esquentando ali também Na minha fornalha ali E bom Agora eu vou fazer várias armaduras dessa Você pergunta Por que várias armaduras dessa Bom essa armadura ela tem a durabilidade dela muito baixa Tipo assim algumas porradas em você Não algumas Mano eu achei que era um dinossauro velho Eu falei caraca mano tem um dinossauro aqui Bom algumas porradas na guerra Ela já vai arrebentar a sua armadura Então velho a gente precisa fazer Várias e varas e varas e varas e varas E varas e varas Pra oferecer pro nosso time Mano Mano isso daqui ta me irritando muito velho Eu juro Isso ta me irritando de uma forma velho Que vocês não tão ligado Mano eu vou tirar isso Pelo amor de Deus não é possível não mano Fica muito feio Fica muito feio Caraca velho Só esse mod pack que trava galera Só esse mano O resto tipo roda tipo mil fps E esse daqui trava Eu não sei por que Caraca velho Nossa que ódio Eu vou deixar travado também No 60 fps também vai Trava 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 beleza Bom Tá fazendo aqui alguns Caraca tem bastante ouro hein velho Eu tenho bastante ouro Bom vou deixar aqui fazendo Ah preciso pegar a crafting table Caraca tô até sem crafting table aqui velho Caraca beleza Pegar Aqui Ok Eu tinha crafting table Caraca E velho Deu alguns problemas galera Acho que o Elis vai falar pra vocês Tipo assim Alguns dias atrás Deu alguns problemas aí no mapa No mod pack A gente teve que trocar Mas tá tudo certo já agora Beleza Então fiquem tranquilos aí Beleza Bom vamos fazer aqui Fizemos oito barrinhas Oito dá pra fazer um novo peitoral né Então vamos Já fazer aqui ó Aqui Beleza Vamos deixando aqui ó Mais um peitoral Na verdade devia ter Esqueleto mano Aonde? Nossa E aí filhão Suça Su... Mano Mano Já toma também vai Já toma Tá Bom vamos fazer aqui Mano deixa eu fazer mais uma fornalha velho Que não tá dando não velho Tá dando não Deixa eu pegar oito pedrinhas aqui Pelo amor de Deus mano Fornalha é muito lento velho Eu preciso de uma gold furnace Uma... Uma diamond furnace Daqui tá muito lento Pelo amor de santa Jerová Beleza Aqui Ok Bom Deixa eu pegar esses... Não é vou pegar os ouro mesmo Vou pegar os ouro Os ouro Os ouro Os ouro Pegar os ouro Entendeu a piadinha Que piadinha bosta Beleza Bom vou fazer aqui agora então mano Uma... Mais um pouco disso daqui Beleza Fiz oito Oito Eu faço uma calça Agora só falta um capacete E aí a gente vai estar full galera Full 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 Beleza E aqui tá fazendo mais ouro né Então deixa eu dividir Caraca Caraca Metade aqui E metade aqui Beleza Bom Será que eu consigo fazer outro capacete aqui já né galera Vou fazer outro... Não vou fazer o nosso primeiro capacete aqui ó Põe aqui Como que faz o capacete? Como que faz o capacete? Não entendi Será que só aqui em cima que dá pra... Caraca Que ali embaixo não dá pra fazer só ali em cima Caraca E está pronto galera Está pronto Olha aqui Olha aqui Olha Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Olha o meninão Olha lá Olha o meninão Um meninão Um meninão Full Royal Guardian galera Então velho Não falem pro Casio Não falem pro Resende Que eu estou full Royal Guardian Beleza? E meu Os meus minérios E a minha coisa da minha nuca galera Tá bem escondida Fiquem tranquilos Eu não vou abrir o mapa aqui Porque tá marcado lá E vocês vão contar Ah tá na cordada tal 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 Eu não vou mostrar pra vocês Porque eu sei que tem muita gente Que é bem fofoqueiro aí né velho Que começa a falar pra galera Fala tudo mano Os caras falam tudo isso Mano não é legal Nem a gente gosta galera Na moral mesmo Tipo a gente gosta de Sei lá De manter emoção na série Entendeu? Então velho Não contem pra ninguém não velho Não fique contando Tipo assim Deixe cada um fazer o seu jogo Entendeu pessoal? Que eu acho que fica bem mais divertido a série também Tipo uma surpresa e tudo mais Tá ligado? Bom vou deixar aqui Vou deixar aqui Beleza Três Três Beleza Bom mano vamos fazendo velho Vamos fazendo o quanto que a gente conseguir né velho Porque quanto mais armadura melhor pra gente na guerra né Bom O que que eu tenho aqui? Só falta uma botinha né Bom deixa eu fazer uma botinha nova Uma botinha nova E caraca velho Vamos ter várias Royal Guardians velho Caraca moleque Deixa eu pegar esses ouros aqui Divide aqui E divide aqui Boa galera Boa velho Mano isso vai ser muito bom na guerra Mano Muito bom Eu nem sei que lado que eu vou defender na guerra Tipo Nem sei se eu vou pra guerra falar pra vocês Não sei velho Não sei O que vocês acham que eu fui galera? Pro time do Resende ou pro time do Caso? Ainda não sei velho ó Mais um Mais um peitoral Beleza Mais um peitoral feito Mano 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 Tá voando Tranquilo Cara Aqui Fazer mais uma calça Caraca mano A gente vai ficar com muita coisa velho Mas minha obusinha está acabando também né Meu obusinha está acabando Aqui Eu precisava fazer um negócio infinito de obusinhas né velho Aí que seria bom Aí seria bom Aí seria o esquema vai 2 aqui e 2 aqui Beleza, agora fazer mais Uma botinha Caraca, os moleques vão ficar muito Fortes pra guerra, velho Meu Deus do céu Bom, mais uma botinha Agora só volta um capacete A gente vai ter 3 armaduras Reserva, velho Mano, isso, mano, muito AP, velho Muito AP, muito AP, muito AP Beleza Aê Aqui, faz aqui, faz aqui E faz aqui, boa Boa Aí vem aqui É a botinha, mano, eu quase fiz o capacete É o capacete, é o capacete Aqui Boa, galera, temos Não, põe certo Põe certo Bom, temos 3 armaduras reserva Aí, galera, mano, então Muito forte, você vê que ele, nossa A resistência, ela não acaba, galera Então a gente meio que é Não imortal, mas tipo assim É, a galera vai sofrer pra matar a gente, velho Tá ligado? Então vai ser muito louca essa guerra Porque, mano Eu não sei se é legal ir com essa armadura, né Porque não sei nem se vai dar pra matar, entendeu Mas, é Se a galera começou, né Se a galera começou Quem sou eu pra parar, né Beleza 4 aqui Beleza, eu acho que tá bom, né Não vai dar pra fazer mais nada Vamos ter que pegar mais obsidian depois Pra continuar a nossa fabricação de armadura Beleza Então, galera Não contem pra ninguém Que eu estou fazendo esse negócio aqui, beleza Porque eu não quero que eles fiquem Ah, o wolf tá com várias armaduras Ai, o wolf tá com... Então, velho Não contem, galera Eu conto com vocês, beleza Então, velho Por favor Não contem Não contem nem pra mim Tipo assim O que o exército tá fazendo O que o caso tá fazendo Porque eu não quero saber Olha o dinossauro aí Fala, dinossauro Ai, ai Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse episódio de Minecraft Eu fui por aqui, beleza E pra quem ficou Ah, você tá copiando o resenho Galera, não, velho Eu posso fazer o que eu quiser no modpack O modpack está aí pra todo mundo trabalhar Fazer o que bem entender, beleza Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like, aquele favor aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal, beleza Vamos ter mais três vídeos no canal Quatro com esse, beleza Então, fiquem, mano Super ligados aí, beleza Que é nóis Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá Que é muito importante também E é nóis, galerinha Beleza Então, é isso aí Se quiser dar alguma opinião Que eu devo fazer Ou não aqui no Minecraft Eu fico, eu ia falar Deu algum craft Porque tem esse zumbi aqui atrás Pode deixar aí nos comentários Que eu vou ler todos, ok E é nóis, galera Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E é nóis Fui!